O verso 22 e o verso 23, glórias a Deus. Podendo ficar de pé em reverência a palavra do Senhor por mais esse momento, glórias a Deus, para lermos esse texto, glórias a Deus. Ezequiel 3, verso 22, diz assim, E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Kebá, e caí sobre o meu rosto. Capítulo 37, deste mesmo livro, apenas o verso 1º. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aleluias! Toma teu assento, com gentileza. Eu quero que você fique tranquilo, porque às vezes falar de vale não é nada muito agradável. Porém, nós encontramos aqui, a mão do Senhor estava sobre o profeta Ezequiel, que o levou para o vale. Repita comigo, ele foi levado para o vale. Mais uma vez, ele foi levado para o vale. Mas a mão do Senhor estava sobre ele. A glória do Senhor foi manifesta no vale. Aleluia! É, Deus! Não importa onde você esteja, se você estiver dentro da vontade do Senhor, a glória vai ser manifestada. Glória a Deus! Aleluia! Você está entendendo? Vai dando glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Não importa a situação a qual você esteja passando, se você estiver dentro da vontade do Senhor, a glória está sendo manifestada ali. É, Deus! Ele está contigo. para te abençoar. Ele está contigo para te fortalecer no vale. Você está no vale. Como Ezequiel está aqui no vale, talvez você esteja no vale. Um vale diferente desse do profeta Ezequiel. Mas eu quero animar o teu coração a dizer que você não está sozinho no vale. Aleluia! Você não está abandonado no vale. Foi o Senhor que te levou no vale. Aleluia! Há uma diferença de estar no vale por causa dos meus erros, por causa da minha precipitação. É diferente eu estar no vale porque eu fui para o vale sozinho. Mas quando eu sou levado para o vale pelo Senhor, ali eu vou sair, aprendizado vai acontecer, eu vou sair mudado da vida. Aleluia! Eu não vou ser humilhado no vale. Porque às vezes a pessoa vai para o vale e ele é humilhado no vale. Porque ele vai por conta própria. Então ele acaba sendo humilhado no vale. Mas quando nós estamos no vale, em que o Senhor nos leva, ah, ele quer que venhamos então aprender alguma coisa com o vale. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, porventura, se você estiver passando por um vale, aprenda nesse vale. Pergunte ao Senhor, o que eu preciso aprender com esse vale? Porque a maioria das vezes, quando o ser humano está no vale, no deserto, ele perde a esperança, ele acaba murmurando. E isso não é bom. Ezequiel, em que o seu nome no hebraico quer dizer Deus fortaleceu, Deus é a minha fortaleza, Ezequiel, segundo uma linha de estudiosos, diz que ele estava prestes a ser, entrar no tempo. ou seja, ele era de uma família sacerdotal. Capítulo 1º deste livro, o verso 1º, e o verso de número 3. Você vai ler esses dois versículos, e você vai encontrar que ele era filho de Buzi, da linhagem sacerdotal, ele era um sacerdote, e no verso de número 3, ele está no cativeiro, perto do rio Kebar. e a glória do Senhor foi manifesta na vida dele ali, em uma visão. Verso de número 3, do capítulo 1º. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero te dizer com isso, que Ezequiel, ele está passando, ele está vivenciando, um momento difícil. Ele está passando por uma situação muito complicada, porque o Império da Babilônia cercou o Jerusalém. O Império da Babilônia já está ameaçando a cidade, e todos nós sabemos que a Babilônia, através de Nabucodonosor, simboliza a vara de correção de Deus sobre a vida de Israel, a nação de Israel. O cerco já é ali, eminente, está para acontecer. E Ezequiel, que tinha sonhos, que tinha projetos, de entrar no templo, e oferecer um sacrifício, porque até então, o sacrifício continuava o mesmo. era o culto cerimonial que acontecia, o sacrifício do animal, e só o sacerdote poderia fazer. Ezequiel, quando ele chega desse período, em que supostamente, segundo alguns estudiosos, seria o tempo dele, a Babilônia chega, Nabucodonosor chega, e leva, uma remessa de jovens, para a Babilônia. Por que, pastor? Porque o sistema da Babilônia, é importante você entender isso, eles não matavam, ou destruía, aquela nação atingida, conquistada, não. A Babilônia, o Nabucodonosor, eles levavam para, os caldeus, para a Urtos, os caldeus, para a Babilônia, só os jovens, que eram mais belos, ou intelectuais, os mais sábios. Eles levavam aqueles, que eram da linhagem real, aqueles que eram, os sacerdotes. Então, eles conduziam, esses jovens. é por isso que você encontra, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego, porque o sistema babilônico, era de conquistar, uma cidade, colocar um rei ali, entre o mesmo, dentro e o povo, e permitir a eles, que pudessem, cultivar a terra, normalmente, mas que viessem ser, tributários, iriam pagar os impostos. Esse era, o plano, o projeto da Babilônia, era esse. Diferente, da Síria. Então, a Babilônia, leva os, os mais sábios. Quando você lê, Daniel, capítulo 1, Nabucodonosor, vai escolher, aqueles mais, os jovens, que pudessem, falar, o idioma. E Daniel, estava ali, com seus amigos, durante três anos, e pouco, até se apresentar, diante o rei. Ezequiel, ele está vivenciando, este período. Quando tudo parece, que vai ser, vitória, na vida dele, a Babilônia, vem e o leva, para o cativeiro. Eu quero, com isso, fazer aqui, uma, aplicação, na nossa vida. Parece que, às vezes, está o momento, de você, tomar a posse, da tua vitória. Aparentemente, está tudo bem, está tudo caminhando bem, para você tomar posse, você está em alegria, e vitória, você está confiante, a promessa está aí, mas, de repente, algo acontece, e, 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 você, fica, cativo, diante de uma situação, um problema acontece. A adversidade, vem, o vale, surge na nossa vida. Foi isso, que aconteceu, com o profeta Ezequiel. ele, ele está diante, do rio, que é bar, preso, mas, ali, diz o texto, que a glória do Senhor, foi manifesta a ele. A glória do Senhor, foi manifesta a ele. Profetizar no vale, é só para quem, vai para o vale. Escute isso, só profetiza no vale, quem já passou por lá. Só pode falar, de fome, quem passou fome. Quem sabe o que é passar fome, só pode falar, de, deserto, quem passa pelo deserto. Profetizar, para o vale, estando no monte, é fácil. Vou repetir, profetizar, para o vale, estando no monte, é fácil. Quero ver, profetizar no vale, estando no vale. E isso, o Senhor quer dizer o quê? que às vezes, ele nos conduz, e ele nos leva, para o vale, para me ensinar no vale, para me instruir no vale, para se revelar a mim no vale, para me tirar do vale, mais forte, para me ser uma bênção, para aqueles que, porventura, vão estar no vale. Aleluia! Aleluia! Boa dia! Só pode falar, de certos problemas, aquele que vivenciou, passou por aquilo. Existem vales, na nossa vida, cada um tem um vale, irmão, que passou. Existe vale, na tua vida, que só você sabe, como foi difícil, mas, Deus estava ali, com você. Senhorão, Deus estava presente, naquele vale, por mais terrível, que foi aquele vale, por mais terrível, que foi aquele período, aquele tempo, que você permaneceu, no vale, dizendo, Deus, eu não estou entendendo nada, eu não estou compreendendo, o porquê desse vale, eu estou na tua presença, como é esse aqui é, eu sou, da linha de sacerdotal, é chegado o meu tempo, eu não estou em pecado, e o Senhor permite, o vale na minha vida. às vezes, Deus nos leva, para o vale, às vezes, o vale pode demorar, pode ser semanas, mas pode ser mês, pode ser anos, e Deus está ali presente, e o segredo, que o Senhor ministrou, no meu coração, que é muito importante, saber, ver as coisas, no vale, é aprender, no vale, é perguntar ao Senhor, Deus, qual é o propósito, deste vale, porque geralmente, nós não perguntamos, geralmente, nós questionamos, questionamos, no ponto de, eu não estou entendendo, e às vezes, é necessário, nós perguntarmos, Deus, o que o Senhor, quer me ensinar, neste vale, eu estou nesse vale, o Senhor, me levou para o vale, o Senhor, permitiu, porque nada acontece, sem a permissão, do Senhor, o Senhor, o Senhor está no controle, o Senhor, me leva para o vale, mas, o que o Senhor, quer me ensinar, no vale, o Senhor, quer me quebrar, o meu orgulho, no vale, o Senhor, lapidar, a minha vida, no vale, o que o Senhor, quer me ensinar, neste vale, porque eu quero, sair deste vale, Senhor, eu quero, sair deste vale, eu quero, ser uma bênção, não é porque, eu estou no vale, porque eu vou murmurar, Senhor, eu quero, está no vale, mas eu quero, aprender este vale, esse aqui é o elevado, para o vale, e nós sabemos, que a glória, foi manifesta no vale, no capítulo 37, Deus, leva ele também, em visão, para o vale, a mão do Senhor, estava sobre ele, e o levou em espírito, e o pôs no meio do vale, que estava cheio de ossos, ninguém vai para o vale, porque quer, o vale acontece, o vale aparece, ninguém vai para quem quer, ninguém envia um convite, para você, estou enviando, um convite, para você, de dia tal, você vai para o vale, e você vai ficar, sorridente, esperando o dia, de maneira nenhuma, ninguém quer ir para o vale, porque todo mundo, sabe que o vale, é lugar de prova, o vale é difícil, e as vezes, nós não temos escolha, das vezes, que você foi para o vale, você teve escolha, não, você foi levado, aconteceu, você não teve escolha, mas a mão de Deus, estava ali, e é por isso, que você está aqui hoje, porque você foi para o vale, mas a mão do Senhor, estava ali, o texto nos diz, nos evangelhos, que Jesus foi conduzido, pelo Espírito Santo, para o, para onde, para o deserto, o Espírito Santo, o conduziu para o, deserto, o levou, deserto, vale, você é levado, Jesus, ele vai, para o deserto, levado, pelo Espírito Santo, para que? Para ser, tentado, escola bíblica, vamos lá, para ser, tentado, mas ele saiu dali, da mesma forma, que entrou, vitorioso, vencedor, e aí, é um dos pontos, se você entra no vale, como um campeão, você vai sair do vale, como um campeão, mas se entra no vale, e começa, a agir, de uma maneira, de, de, de fracassado, vai ficar fracassado, precisamos entender, quem é Deus, na nossa vida, precisamos verdadeiramente, conhecer o poder, deste Deus, um Deus, que está no controle, ou seja, está, rigorosamente, no controle, de todas as coisas, que acontecem, nada foge, do controle, do nosso Deus, nada foge, e Deus, quer te ensinar, e quer me ensinar, porque ele, quer te usar, na vida, de muitas pessoas, que, não estão entendendo, porque, elas estão, no vale, hoje, e aí, você, que já passou, no vale, você, vai poder, então, instruí-las, porque, você, tem experiência, no vale, o que o Senhor, quer nos ensinar, olha só, o que diz o texto, veio sobre mim, a mão do Senhor, e o Senhor, me levou, em espírito, e me pôs, no meio, de um vale, que estava, cheio, de ossos, e me fez, andar, ao redor, deles, e eis, que eram, muito numerosos, sobre a face, do vale, e estavam, sequíssimos, ele, não só, leva, Ezequiel, no vale, mas, ele, faz, Ezequiel, andar, no vale, olha, o seu irmão, diga para ele, o vale, não é para você, ficar parado, no vale, o vale, é para você, mover, no vale, andar, no vale, está no vale, está, está no deserto, está, mas, ande no vale, ande no deserto, não se entregue, ele anda, ele observa, e ele diz, que os ossos, estão, sequíssimos, espalhados, sobre a face, daquele vale, espalhados, e todos nós, sabemos, que, esses ossos, espalhados, simbolizam, a nação de Israel, mas, Deus, estava, ensinando, Ezequiel, no vale, ou seja, dizendo a ele, você pode, estar no vale, e o que você, está vendo, é morte, o que você, está vendo, são ossos secos, o que você, está vendo, parece, que, homem, nenhum, pode solucionar, mas, eu estou aqui, para te dizer, que a minha glória, pode ser manifesta, na tua vida, e se você, crê, você vai profetizar, no meu nome, e esses ossos, vão, revivir, Deus nos leva, para certos, vales, irmãos, para mostrar, para mim, para você, que ele, é Senhor, outro, que quando, tudo, diz que não, a sua voz, me encoraja, prosseguir, não tem essa canção, quando, tudo, diz que não, sua voz, me encoraja, prosseguir, quando, tudo, diz que não, e parece, que o mar, não vai, se abrir, me ajuda, sei que não, estou só, e o que, diz sobre mim, não pode, se ilustrar, venha, em meu, favor, e cumpra, em mim, seu, querer, o Deus, do impossível, está presente, aleluia, para me, ensinar, para mexer, comigo, na minha alma, no meu íntimo, e dizer, olha, nem tudo, está perdido, eu sou o Senhor, o Deus, todo poderoso, que posso, solucionar, posso resolver, e manifestar, a minha glória, neste vale, ou seja, a glória, do Senhor, Deus, não está impedido, de manifestar-se, no vale, ele manifesta, no monte, ele manifesta, no vale, ele manifesta, no templo, ele manifesta, na casa, da tua patroa, quando você está lá, ele manifesta, na cisterna, na vida de Jeremias, ele manifesta, na cova, de leões, na vida de Daniel, ele manifesta, ali na prisão, na vida de José, a glória, a glória dele, não está impedida, de entrar, aonde tem, um adorador, aonde tem, um servo, aonde tem, um fiel, aleluia, a glória dele, chega, se aproxima, em um ato, Daniel, Daniel está na cova, mas a glória, estava com ele, aleluia, aleluia, Daniel, Daniel, Sadraque, Mesaque, abidirei, estava na fornalha, mas a glória, estava ali, você pode estar, em uma situação, mas a glória, do Senhor, vai estar ali, se você clamar, se você estiver, em obediência, se você clamar, se você buscar, a ele, você vai ver, a manifestação, da glória, do Senhor, Josafá, estava num vale, segundo, Cronos, capítulo 20, rodeado, tinha ali, quatro nações, num vale, mas a mão, de Deus, estava ali, para dar vitória, dizendo a eles, olha, não se preocupe, Josafá, Deus levando, o profeta, não se preocupe, glória a Deus, não se, se atemorize, neste vale, hoje, você vai ver a mão, neste Deus, glória a Deus, aleluia, não ponha, não se preocupe, em colocar os armados, os guerreiros, na frente, como de costume, numa peleja, se faz, não, não se preocupe, com isso, Deus, escute isso, Deus, não divide a sua glória, com ninguém, a glória é dele, aleluia, ele manifesta, na hora que ele quer, quando ele quer, no momento que ele quer, no lugar que ele quer, aleluia, não se preocupe, não ponha aí, os guerreiros, os valentes, não, ponha os, adoradores, ponha os adoradores, porque eu vou agir, no meio do, aleluia, eu vou dar vitória, para vocês, no vale, e a Bíblia, nos fala, claro, que no vale, ali, enquanto eles, estavam caminhando, adorando, Deus, armou emboscadas, contra o adversário, escute uma coisa, olha para o teu irmão, e diz para ele assim, não se preocupe, você está no vale, você vai sair do vale, honrado pelo Senhor, honrado pelo Senhor, a Bíblia nos diz que, os ossos estavam ali espalhados, ou seja, um desprezo, talvez você se sinta assim, desprezado, deixado de lado, é um vale, esquecido, é um vale, são vales, que Deus, conduz, leva o homem, como aqueles ossos, que estavam ali, mas, Ezequiel, tem um diálogo, com o Senhor, tem um diálogo, com o Senhor, e é esse diálogo, que eu quero que você tenha, nessa luz, ou tenha, no momento, em que você passar, por esse, qualquer vale, você venha, chegar diante do Senhor, e dizer, Deus, é para mim andar, é, que o Senhor, quer me ensinar, com tudo isso, e Deus, então, responde para ele, o que é que você está vendo, eu sou vendo, ossos secos, sequíssimos, sabe, o que eu aprendo aqui, seja sincero, com o Senhor, não queira maquiar, o vale, que você está vivendo, Deus falou isso, no meu coração, não queira maquiar, o vale, que você está vivendo, há pessoas, que estão, numa areia, movidiça, afundando, afundando, e maquiando, dizendo, que está tudo bem, não está tudo bem, é igual a sunamita, não está tudo bem, o filho morreu, avise, fale, procure, há pessoas, que às vezes, querem maquiar, o vale, Deus sabe, o vale, que você está, chega diante dele, diz, Deus, o meu vale, é esse, eu não estou, aguentando esse vale, seja sincero, com o Senhor, foi o que Ezequiel fez, os ossos, são muitos, estão sequíssimos, e o Senhor diz para ele, você crê, que esses ossos, podem ter vida, é aquilo que você mostrar para ele, é aí que ele vai agir, na tua vida, então aprenda isso, não maquiem mais, essa questão do vale, estou no vale, estou na prova, porque às vezes, irmão, você olha para o crente, está tudo bem, não está nada, não está, está tudo bem, casa, não está nada, está no pé de brilho, marido, não está bom, está com o filho, está com o problema também, não adianta maquiar, tem que chegar diante do Senhor, diante daquele que tem poder, para mudar a história, para transformar situações, para mudar o vale, em uma campina na nossa vida, e ser sincero com ele, e dizer para ele, olha, não está bem, os ossos são secos, são sequíssimos, o que o Senhor quer que eu faça aqui, com esses ossos, talvez, vocês aqui, eu poderia perguntar isso, o que o Senhor quer que eu faça, o Senhor quer que eu enterre, esses ossos, porque está no vale, o Senhor quer que eu seja, o coveiro aqui, não tinha ninguém, para fazer esse trabalho, esse trabalho tem que ser, eu que tenho que fazer, e o Senhor diz, não, não é isso, eu quero ver, se você realmente, está entendendo, o porquê, que eu estou te trazendo, aqui no Fábio, porque quando, todo mundo disser, que não tem jeito, você vai lembrar, dessa palavra, que a última palavra, é minha, é do Senhor, quando a nação, estiver toda rodeada, estiver destruída, toda Israel, estiver destruída, não houver, mais tempo, estiver tudo, destruído, como Nabucodonosor, destruiu o templo, não ficou pedra, sob pedra, todo o ouro, foi saqueado, tudo foi levado, do templo, você vai entender, que eu sou Deus, que eu posso, restituir, eu sou Deus, que eu posso, restituir, de novo, eu quero profetizar, aleluia, levante a tua mão, tudo, tudo, vou repetir, tudo, tudo, que o inimigo, nos vale, que porventura, você já passou, foi roubado, foi saqueado, foi arrancado, da tua vida, eu creio, que no nome, de Jesus Cristo, de Nazaré, desse Deus, o qual nós servimos, que é fiel, e poderoso, para fazer, vai vir, o tempo, da sua, restituição, o renovo, de Deus, vai vir, sobre a tua vida, aleluia, ele vai te, arrancar, deste vale, do mesmo jeito, que ele, leva para o vale, ele tira do vale, e ele diz, agora acabou, o vale, na tua vida, é tempo de vitória, na tua vida, dica glórias a Deus, e digo, obrigado Jesus, nós temos que tomar cuidado, eu vou finalizar, que eu quero orar, para não atribuirmos, a Deus, quando estivermos, no vale, atribuímos, algo que Deus, está fazendo, a demônios, porque as vezes, estamos no vale, e tudo é demônio, as vezes, estando na prova, tudo é demônio, demônio nada, nada acontece, sem a permissão, de Deus, nada, não foi demônio, que levou Jesus, para o deserto, não foi demônio, que levou José, para o Egito, não foi demônio, que levou Ezequiel, para o vale, foi a mão de Deus, a glória de Deus, quando Jacó, está no vale, ele entra no vale, ele está brigando ali, com um anjo, talvez muitos, poderiam pensar, que era demônio, mas não era, era Deus, Deus, as vezes faz isso com a gente, é uma briga, mas ele quer que você, ele vai te deixar vencer, ele vai falar, você vai vencer, eu quero ver a tua atitude, a tua determinação, nessa briga, ou seja, neste vale, quem você é, seja sincero, você é Jacó, você é Ezaú, e ele diz, eu sou Jacó, e eu não te largo, eu não te deixo, enquanto você, não me abençoar, atitude, ele sabia, com quem ele estava lutando, ele sai do vale, mancando, sai do vale, com o nome trocado, mas sai do vale, abençoado, pelo Senhor, e é isso que eu, essa palavra, do teu coração, você pode estar no vale, mas, entenda, foi Deus que te levou lá, para ele, transformar áreas, da minha e da tua vida, e no final, o vale vai acabar, e Deus vai abençoar, aleluia, vamos orar ao Senhor, o grupo louvou, louvou aqui uma canção, eu anotei aqui, me leva aonde eu posso, ouvir a sua voz, e na hora, o Senhor ministrou, meu coração dizendo, o Senhor,